Com vocês sobre a situação do meio campista Wesley, jogador que estava ali praticamente acertado com o Goiás Mas não virá mais para a Goiânia, isso tudo porque, até havia comentado aqui com vocês, né Estava fazendo a apuração um pouquinho melhor sobre essa situação Vejo muita galera às vezes pegando o meu pé por conta do jogador não vir, mas não é culpa minha, tá bom? É porque esse mercado de especulações realmente é muito variável Um dia o time está interessado, vai passando os dias também, aparece outras oportunidades e acaba desistindo Foi o que aconteceu agora com o time Esmeraldino, então não é a minha culpa, né Eu tenho que trazer aqui os vídeos para vocês, sempre tento trazer com a maior apuração possível A respeito dos detalhes, essa é a minha responsabilidade também Porém, se a diretoria não quer mais, aí não tem como eu fazer nada, né Apenas trazer aqui para vocês o que pensa a diretoria Esmeraldino Mas por isso que eu gosto também de trazer um pouco mais de detalhes e a fundo qual o tipo de característica do jogador E como deverá ser a prioridade de contratações pelo time Esmeraldino O Wesley possivelmente jogará pelo esporte na Série B do Campeonato Brasileiro Tudo isso porque na última semana já estava ele praticamente apalavrado com a diretoria do Goiás A tendência é que ele já chegasse nessa semana para fazer os seus testes físicos E assinar o seu contrato com a equipe Esmeraldino Inclusive o Atlético Goianiense chegou a monitorar a situação do jogador Mas acabou não se encaixando dentro do perfil de contratações para o time Da mesma forma para o Goiás que pensou um pouquinho melhor e desistiu da contratação do jogador Na minha opinião, isso não é informação, o que eu consegui apurar aqui juntamente com o Periquito Brizado Muito obrigado a ele lá também no Instagram Um cara que entende muito desse mercado também dos bastidores É que o Goiás deverá buscar pelo menos atletas mais jovens para essa posição do campo Eu acho que muito por conta do Elvis ter meio que traumatizado esse meio de campo do Goiás De um cara mais experiente, mais pesado, que não conseguiu dar tanto resultado A tendência é que a diretoria busque atletas mais jovens, o que eu acho que é o perfil ideal para esse campeonato brasileiro Na minha opinião eu prefiro mais um jogador que está começando a carreira agora E que já tem ali uma certa experiência ou na Série A ou na Série B Do que trazer esses medalhões de 30, 35 anos Eu acho que hoje o único medalhão que dá certo no Goiás é o Felipe Basso Mas ele tem um espírito assim que é difícil da gente encontrar em jogador aqui no futebol brasileiro Então no geral eu não gosto desses caras com 32, 33, a não ser que seja igual o Nicolas Que apesar de ser experiente, está vivendo ali a primeira vez jogando na Série A do Brasileirão Certamente a motivação é diferente Então a tendência é que o Wesley feche com a equipe do esporte Goiás tirando aí o seu interesse de fechar com o jogador para a sequência do ano Na minha opinião eu acho que poderia até agregar sim dentro do elenco do Goiás Não seria assim para chegar e mudar a história do time Mas dentro das opções que hoje o Goiás não tem dentro do seu elenco Acho que poderia fazer a diferença Mas como eu disse, prefiro jogadores mais jovens Que tem o perfil ainda de querer conquistar uma coisa ainda na carreira Não que o Wesley não queira Mas que o jogador ainda que não tem essa carreira tão consolidada Essa grana toda como o Wesley Acho que pode agregar mais para o time Enfim, o Wesley que nesse ano de 2022 Inclusive já chegou a ficar acertado com o Goiás lá em abril Ou seja, o jogador teve sim o interesse de defender a camisa do Goiás Mas em duas oportunidades Naquela ocasião o técnico Dorival Júnior Na época treinador do Ceará Não liberou o jogador Não foi tão aproveitado assim Fez um total no ano nove jogos com um gol marcado Sendo que ele foi titular mais nas partidas das Copas Copa Sul-Americana, Copa do Brasil também Enfim, agora acabando o seu contrato No finalzinho desse mês de junho A tendência é que ele feche com o esporte Indicação do técnico Lisca para a Série B do Campeonato Brasileiro Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários Eu que acabei demorando É para trazer essa notícia do Wesley Ia gravar esse vídeo ontem Mas acabou surgindo a informação do William Aranhão Então trouxe para vocês no período da tarde E agora já nessa manhã de quarta-feira Trazendo a atualização do meia O Wesley, a tendência é que o Goiás busque realmente Mais dois jogadores para essa posição central No meio de campo Meias ofensivos Mas que sejam jogadores mais jovens Com características como o Wesley Um jogador canhoto Que saiba distribuir bem o jogo E também um bom jogador na bola parada Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários Foi uma boa decisão da diretoria Esmeralgina Qual perfil de jogadores você gosta mais Para o Goiás contratar nessa Série A do Brasileirão Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários